Música Carro Mendes agora aqui em Joinville porque eu estou na Espraço Veículos, a loja do Carlos que atende todo o estado catarinense com as melhores ofertas. Aqui é assim ó, você vai passar os seus dados pelo telefone, o Carlos aprova para você e você troca de carro na melhor negociação. Bom dia Carlos. Bom dia Fábio, tudo bem? É assim mesmo Fábio, a pessoa que está querendo comprar o seu primeiro carro vem para a Espraço. Nós estamos com as melhores ofertas de mercado. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta. E tem para você, aqui na loja do Carlos, a Espraço Veículos, esta Mitsubishi, esta é uma HP L200, é uma Triton, esta é impecável, câmbio automático 2015, motor 3.2, é uma 4x4, é uma turbodiesel intercooler por 104.900. Antes eu disse, 104.900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora neste momento, neste sábado com a equipe de vendas do Espraço Veículos que atende todo o território catarinense. Eles levam para você o veículo aonde você estiver. Mais uma super oferta, Renault Fluence Dynamic, este é um 2016, olha só que máquina. Câmbio automático, motor 2.0, com apenas 66 mil quilômetros rodados, bancos em couro por apenas 49.900, eu disse, 49.900 e o melhor. Aqui financiam 100%, é zero de entrada. Mais uma super oferta, Peugeot 207, este é um XR 1.4, ele é completão. É um 2013, com 4 pneus novos, rodas de liga leve, baixíssima quilometragem a FIP, é 22.200. Aqui na loja do Carlos, a Espraço Veículos, na promoção por apenas 19.900, eu disse. 19.900, é só, 19.900, apenas 19.900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela. Mais uma super oferta, Fox City Trend, este é um ponto zero, ele é completão 2010, por apenas 20.900, só 20.900. Agora para fechar as ofertas da Espraço Veículos, que atende todo o território catarinense, o Carlos preparou para você. Esta L200 Triton é uma 3.2, é uma GLX 2018, com apenas 44.000 quilômetros rodados, baixíssima quilometragem. Ela é câmbio mecânico, 4x4, é uma turbodiesel, por apenas 99.900, eu disse, só 99.900. É para mandar mensagem agora para o telefone e fechar o melhor negócio nesta manhã de sábado, Carlos. É isso aí, e outra coisa, Fábio, no mês de abril, as pessoas que comprarem carro conosco, vão ter o tanque cheio e documentação de transferência paga. Pode ter certeza, não é mentira não, porque aqui na Espraço Veículos tem ofertas incríveis, esperando por você!